O novo filme do Deadpool e Wolverine bateu aí na nossa porta e eu fico com muita vontade de jogar Minecraft com outros personagens, né? Que é uma ideia bem legal, vai. Dito isso, depois de muita pesquisa, eu encontrei um mod pra versão 1.7 do jogo, sim, de 9 anos atrás. Mas que foi uma descoberta incrível, ele é extremamente bem feito e com muito conteúdo pra se divertir. São mais de 60 uniformes completos e mais de 90 combinações de poderes diferentes, você tem noção disso? Esse mod é o Fisk Super Heroes e no vídeo de hoje eu vou te mostrar direitinho como virar os dois heróis que me trouxeram até ele. Então, ó, como vocês podem ver, eu já tô aqui com meus maquináriozinhos no chão, isso é o que a gente vai precisar pra poder liberar e virar esses heróis que a gente tá querendo. Mas antes de mais nada, é preciso eu informar algo aqui muito importante, beleza? Por exemplo, no meu caso, que além do Deadpool eu também quero Wolverine, este, por sua vez, não tem por padrão dentro do modzinho, beleza? Ah, mas então como é que você vai fazer o Wolverine aí dentro? Já explico, acontece que o Fisk Super Heroes tem aí compatibilidade pra modificações feitas por usuários, né, pela galera da comunidade. Então eu posso puxar isso daí pra dentro do meu jogo. E é dessa forma que eu vou adicionar o Wolverine. Então você vai apertar o ESC, se você quiser também botar, né, vai em opções, Hero Packs, E aí, aqui no esquerdo, ó, nesse botãozinho que eu cliquei, vai ter uma série de listas de modificações feitas pela galera. E nessa listinha você vai procurar por esse daqui que já tá aplicado no meu game, que é o Scaraging Heroes, ok? Além do Wolverine, ele também adiciona vários outros, mas não é o nosso objetivo aqui hoje, ok? Daí o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai craftar aqui essa mesinha que parece uma crafting table. O nome dela é Sweet Database e o crafting é dessa forma que tá aparecendo aí na telinha. E ó, você já deve tá notando, inclusive, aqui nesse crafting, que tem um minério que você nunca deve ter visto por aí. Acontece que esse mod adiciona não só esse, mas como outros minérios diferentes pra você fazer suas paradinhas, beleza? Clica aqui então com o botão direito nessa mesinha e vamos procurar o Deadpool que fica aqui no grupo 2, ali nesse 4, 5, que é o número do tier onde ele se encaixa. O Deadpool é tier 5 e a respeito dessa coisa de tier, vou deixar uma tabelinha pra facilitar aí na tela, mas é relacionado basicamente o seguinte, quanto mais alto o número do tier, menos dano o teu bonequinho vai receber quando tiver usando a armadura ali, né, a roupinha do herói, ok? O Deadpool tá aqui, ó, como vocês podem ver, clica com o botão esquerdo. Eu já liberei algumas coisinhas aqui, mas basicamente isso é uma árvore de skill e vocês podem ver que a roupinha dele tá ali no topo, né? Pra saber o que você precisa pra desbloquear cada uma dessas coisinhas que é de baixo pra cima, linha por linha, é só clicar com o botão direito que ele vai te informar os materiais ou alguma coisa que você tenha que fazer aí, beleza? Então, ó, por exemplo, vou clicar nesse coraçãozinho que eu ainda não desbloqueei, botão direito nele, ele me informa que eu preciso de 15 níveis de experiência, aquela bolinha verde ali na direita, e também vou precisar de 3 iridescente gold, aliás, esse item ele é feito com bichinho, que spawna apenas durante a noite ali nas forestas, no pântano também tem, na taiga, ok? Ele vai dropar uma casquinha ali que você vai juntar com ouro, já vou mostrar, botar aí na tela o crafting como é que é, e vai formar esse itemzinho que a gente precisa de 3 dele. Então, ó, em posse do itemzinho, botão direito aqui, clica em unlock, ele usou, tá vendo? E tudo que tiver verdinho é porque significa que eu só clicar aqui e desbloquear porque eu tenho o que ele pede. Ó, a gente tá bem perto da roupinha ali, prestes a virar um Deadpool, hein? Daí agora só falta uma coisinha pra desbloquear nesta linha, que é basicamente eu desbloquear todos os grupos anteriores ao grupo 2, que é onde tá o Deadpool. Vou desbloquear qualquer herói, mesmo que eu não queira ele, ok? Aí agora eu clico ali pra voltar, vou nesse grupo 1, que é o próximo, vou desbloquear, sei lá, essa daqui, e agora se eu voltar aqui, ó, eu posso desbloquear o grupo 2. Então, unlock. Vou voltar ali no meu Deadpool, que agora finalmente está verdinho, então botão direito nele, vamos desbloquear. Agora que eu desbloqueei o Deadpool, lembrando que o mesmo processo você vai fazer também pro Wolverine, ok? O processo é o mesmo, eu vou vir aqui, ó, tá vendo que eu tô com um negocinho aqui na minha mão, ó? Isso daqui é um pendrive, beleza? Que a gente vai craftar ele pra poder basicamente puxar daquela mesinha ali onde a gente liberou o Deadpool. A gente vai meio que, imagina assim, salvar ele dentro do pendrivezinho, e conectar esse pendrive na máquina que vai fazer nascer o nosso personagem aí, ok? E esse é o crafting dele, que tá na tela aí, esse minério diferente é o titânion, beleza? Também um minériozinho adicionado pelo mod. Daí, então, a gente vai vir com o pendrivezinho na mão e clicar com o botão direito na nossa mesinha aqui. Vão aparecer todos os trajes que a gente desbloqueou. Quero puxar nesse momento aqui o do Deadpool pra mostrar pra vocês. Ele vai ali pra direita, então a gente salvou aqui o nosso pendrivezinho. Pode fechar, e aí a gente vai precisar agora deste equipamento que tá aqui na frente. Esse daí é o Switch Fabricator, beleza? É nele que a magia toda vai acontecer, ok? O crafting dele é esse que tá aparecendo aí na tela, né? Vidro, tutridium, titânion, bloco de titânion. Aperta o botão direito nele e encaixa aqui o nosso pendrivezinho. E no momento que a gente encaixa o pendrive, ele já nos informa ali dentro, tá vendo? Ele tá com fundo vermelho, materiais que a gente precisa ter pra poder finalmente vestir aí o nosso traje de Deadpool. Então ele tá me pedindo 34 aqui do tutridium. E também este querido, que é o Switch Core. Inclusive, vai ser sempre... Esse aqui vai ser sempre necessário. Já pode fazer vários. Se você for fazer vários heróis, já faz vários Switch Core, ok? O crafting dele é esse que tá aparecendo aí na telinha. Vamos colocar umzinho dele ali, então. Agora, vou botar também o minério. E é só clicar aqui nesse botãozinho, Print, que vai começar... Ó o barulhinho. Quando terminar aqui, vai aparecer... Olha o Deadpool aqui, gente. Que maneiro. Isso aqui é muito legal. Ele tá deitadinho aqui. Tá sendo fabricado, nosso querido. Ó, parou de fazer barulho. Então eu acho que acabou, viu? Mas só uma observaçãozinha rápida aqui é a seguinte. Vocês podem ver, eu deixei o Fabricator deitado. Mas se você achar mais bonitinho... Até, na verdade, eu botei ali, meio rápido, assim, no chão, deitadinho mesmo. Eu acho mais bonitinho ele de pé. Porque imagina só, aqui tá o nosso Deadpool, parecendo que tá dentro de um caixão. Imagina só uma salinha cheia de Fabricators, assim. Vários heróis sendo feitos, maneiro, né? Terminado aqui, a gente clica com o botão direito e vai puxando pecinha por pecinha, né? O capacete. Vem como uma armadura do Minecraft, ela é dividida ali nas quatro partes. Então, ó, puxa aqui o capacete, puxa o peitoral, a calça e a botinha. E aí, olha só, de costas dá pra gente ver já as espadas dele, as katanas, tá vendo? Dá pra ver ali na cinturinha, eu acho, as pistolinhas também. Muito bonitinho, cara, isso aqui é muito maneiro. Então, você pode perceber que não precisamos craftar as armas dele, né? No momento que a gente colocou o traje, eu já virei ele. O máximo que vai acontecer aqui, pra eu poder usar as pistolas, aí sim, é craftar a munição. Daí, pra escolher qual arma você vai usar, no caso dele, segura o Alt, vai abrir essa rodinha, passa o mouse e clica em cima do que você quer. Então, por exemplo, aqui, a pistola, né? Eu vou apertar C pra poder recarregar. E daí você aperta botão esquerdo, ele vai segurar assim pra frente, ó, de novo. Tá meio afastado, ele vai juntar as duas quando você segura o botão esquerdo do mouse. E você pode continuar segurando até decidir atirar, beleza? Daí, pra atirar é com o botão direito, ó. Volta aqui, vaquinha. Se você só der um cliquezinho, ele vai usar só a pistola da direita. Se você segurar, ele faz várias vezes. Muito louco, né? Então, vamos testar agora as katanas, ó. Vem cá, vaquinha. Tadinha. A katana foi até mais rápido, né? Porque teve vaca ali que eu tive a impressão que eu atirei uma vez e não foi o suficiente pra ela morrer. Mas, ó, a katana vai de uma vez só. Que isso? Muito louco. Daí, tamo aqui agora já de Wolverininho pra vocês. Eu vou mostrar o processo do crafting, porque como eu já falei 300 vezes, é a mesma coisa que eu fiz ali com o Deadpool. E no caso dele, gente, ele tem só as garras, né? O Deadpool, ele tem dois tipos de armas. O Wolverine tem as garras famosíssimas dele aí. Tá vendo que elas não tão pra fora, né? É só apertar C, ó. Faz até o barulhinho de novo. Muito massa. Então, aperta C que você esconde ou bota elas pra fora pra poder sair usando. Vamos testar elas também. Cheguemos, ó. Toma. É de uma vez só, igual as katanas do Deadpool lá, pô. Toma. Toma. Muito massa, né? Daí, só um critério de curiosidade. Se a gente for de acordo com o mod, não vamos gerar polêmica aqui, pelo amor de Deus, falando do mod. Mas eu até quero saber a sua opinião aí, o que você acha. Mas de acordo com o modzinho Fisk Super Heroes aqui, o Wolverine seria muito mais forte do que o Deadpool. O traje do Wolverine é tier 6, que é um tier acima do traje do Deadpool. Então, ele já começando por aí, recebe bem menos dano. Eu vou deixar aí um comparativinho na tela rapidinho, mas basicamente a única coisa que o Deadpool tem a mais aqui no mod do que o Wolverine é dano de arma, o que na minha cabeça faz até um pouco de sentido, já que o Wolverine tem, entre aspas, só as garrinhas dele ali. E o Deadpool tem duas opções de arma e as duas são duplas, né? Então, são duas katanas, duas pistolas. Então, é só isso daí que o Deadpool vence ele mesmo, mas o que vocês acham? Quem é o mais forte? Ah, uma coisa muito legal que tem aqui é essa mesinha, ó. O nome dela é Sweet Iterator. E aqui você pode colocar aqui no cantinho as peças do teu traje e ver se tem outras variações. Por exemplo, se eu botar aqui a do Wolverine, vocês vão ver que tem duas opções. Quando você libera ele, vem sempre a skin padrão, tá? A do herói, mas se você botar nessa maquininha, você pode ver se não tem uma outra alternativa de traje. Olha que massa, o Wolverine tem esses dois. E o Deadpool tem várias, algumas muito engraçadas. Essa é a normal, né? Tem essa daqui com a cara do Hugh Jackman, que é muito, muito boa. Tem a do Bob Ross, que é a minha preferida. Tem a do Elvis, que é sensacional também, gente, sério. Olha isso aqui. Tem essa outra, tem mais outra aqui, mais outras duas aqui embaixo. Então façam o Sweet Iterator se vocês quiserem usar outras opções de roupinha aí, também muito legais. Quem gosta de super-heróis, super recomendo aqui o Fisk Super Heroes. Vou deixar o linkzinho dele pra vocês baixarem aí na descrição. Não se esqueçam de deixar o likezinho aí, clica sim no botão de gostei pra eu saber que vocês curtiram e querem mais vídeos como esse, ok? E se você chegou aqui agora e não tá inscrito no canal, clica também no botãozinho de se inscrever pra poder receber mais conteúdo aí desta querida aqui que vos fala. Então é isso. Grande abraço e até depois. Fui! Fui!